E aí, cara, tá trabalhando com o quê? Com vendas. E como é que tu enxerga? Opa, bom dia, senhora. Como é que está a sua coluna? Olha, doutor, eu vou te falar uma coisa, dói bastante quando eu levanto de manhã. Então, levante de noite. Até semana que vem, muito obrigado. Ô, amor, eu tô muito na dúvida. Não sei se eu compro um Xbox ou um Play 4, o que que tu acha? João, eu tenho uma coisa pra te falar. Eu tô grávida. Bom dia, doutor. Ah, tem algo contra a tosse? Não, pode tossir a vantagem. Doutor, o que que eu tenho? Qual o seu signo? Câncer, por quê? Que coincidência. Boa noite, eu sou mordomo. O dono da casa tem mordomo, mas rebocar a parede que é bom nada, né? Chá ou café? Café. Errou, é chá. Então, Mani, os resultados dos seus exames saíram. O que eu tenho, doutor? Anemia. Miau. Boa noite, a senhora aceita uma bebida? Quais são as opções? Sim ou não? O que você está sentindo? Não sei, doutor. As comidas que eu como parece que não tem gosto. Mas tu veio consultar ou comprar tempero? Ó, toma. Pode pegar meu guarda-chuva pra você não se molhar até a sua casa. Ai, muito obrigado. Mas e você? Eu vou de táxi. Olha, eu não gosto de ser muito direto, mas o senhor só tem 3 minutos de vida. Ai, meu Deus do céu, não me fala uma coisa dessa. E o que você pode fazer por mim, doutor? No máximo, um miojo. Filho da puta. Bom, galera, o vídeo está acabando por aqui. Eu espero aí que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe muito bem o que fazer. Deixa aquele like, se inscreva no canal, que é muito importante. Comenta aí embaixo se tu entendeu todos os trocadilhos aí do vídeo. Foi um vídeo um pouco pequeno, mas foi o que eu consegui gravar. Eu tô trabalhando bastante ultimamente, então eu não tô com muito tempo pra focar nos vídeos. Mas é isso aí. Me siga no TikTok também. No Instagram, os links vão estar aí na descrição do vídeo. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Tamo junto sempre e até a próxima. Valeu, falou, fui. Tamo junto sempre. É nóis. Tchau, 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 tchau.